Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara Beraquet, pesquisadora e jornalista do Projeto Wash. Hoje nós temos uma oficina de stop motion com a artista digital Thaisa Marques, que também é pesquisadora do projeto. Tudo bem, Thais? Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Thaisa, então como a Bárbara falou, eu sou artista digital, trabalho com animação, com 3D, com ilustração, várias coisas dentro da computação gráfica. E hoje, então, a gente vai estar tendo essa oficina de stop motion, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo geral de produção do stop motion e vamos começar, então. Bom, então, para a gente começar falando o que é o stop motion, né? E não tem muito segredo, gente, ele nada mais é do que uma técnica de animação. Para a gente estar fazendo um stop motion, a gente vai precisar tirar várias fotografias. E o objetivo dessas várias fotografias é simular um movimento de um objeto inanimado. Então, basicamente, o stop motion é isso, você vai tirar várias fotografias de um objeto inanimado para parecer que a gente está tendo um movimento, como nesse exemplo que eu coloquei aí. Essa animação que a gente está vendo, esse movimento, ele é, na verdade, nada mais é do que uma sequência de fotografias. E como que a gente faz, então, como que começa o processo do stop motion, né? A gente começa pela história. Então, a gente começa pensando a história que a gente quer contar. A partir do momento que a gente sabe essa ideia do que a gente quer contar, a gente vai transformar essa história em um roteiro. No roteiro, a gente vai colocar, realmente, toda a nossa história, os cenários, o personagem, o que eles vão fazer, como eles vão interagir. A gente vai comentar um pouquinho ainda sobre cada um desses processos separados. Então, Thay, a gente tem uma ideia, a gente pode ter uma ideia, mas antes da gente sair gravando, a gente vai parar e planejar para desenvolver um roteiro, né? Sim. A gente vai, antes de começar, então, a produzir o nosso stop motion mesmo, a gente tem que ter esse passo anterior que vai servir para a gente conseguir começar uma produção de forma mais organizada. Então, como que eu vou conseguir produzir os meus personagens se eu não sei quantos personagens eu vou ter na minha história, se eu não sei como eles vão ser, se eu não sei onde eles vão estar? Então, o importante é a gente, primeiro, ter esse momento de brainstorming, onde a gente vai trazer todas as nossas ideias para o papel e deixar bem organizadinho. A gente vai ver, mais ou menos, como que funciona essa organização do roteiro, mas só para vocês saberem. Então, que a gente tem esse primeiro passo e a gente parte da nossa história. E a partir do momento que a gente tem uma história que a gente já desenvolveu, já pensou como vai ser, a gente vai começar a pensar nos nossos personagens e nos nossos cenários. Então, a gente vai pensar nas características que vão distinguir o nosso personagem, a gente vai pensar no nosso cenário, quantos cenários, quantos personagens. Vai ser, mais ou menos, essa parte. A gente vai poder criar, fazer eles, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, por fim, a gente tem a edição, que é o passo final de toda a criação audiovisual. É quando a gente vai pegar esse material bruto que a gente tem gravado e a gente vai editar ele. Então, para o stop motion, ele tem, no geral, ele tem particularidades que estão mais na parte de produção, que seria essa questão da fotografia. Em vez de você estar filmando, você vai tirar várias fotos. Mas o processo de edição, ele é bem parecido com qualquer produto audiovisual. Então, a gente vai ter passo a passo bem parecidos. A gente vai ver mais para frente. Então, como eu falei para vocês, o stop motion, ele é uma técnica de animação. Uma técnica de animação, ela está dentro de uma produção audiovisual. A gente vai estar produzindo, no final, um vídeo. E o audiovisual, ele é dividido em etapas. Então, a gente tem etapas que vão ser, basicamente, o que eu falei ali atrás agora. A gente só vai dar nome a elas agora. Então, a gente tem esse momento de pré-produção, onde a gente vai definir nossas ideias. A gente vai preparar nossas ideias para a gente poder conseguir estar filmando, começar realmente a estar produzindo. A etapa seguinte é a de produção. Então, a gente pode falar que a etapa de produção é quando a gente vai pôr a mão na massa mesmo. A gente vai filmar, a gente vai iluminar, a gente vai criar os nossos personagens e cenários, a gente vai posicionar eles para estar tirando as fotos, no caso. E, por fim, a gente vai ter uma etapa de pós-produção, que é a etapa de onde a gente vai fazer os reforços finais, né? A gente vai fazer uns efeitos especiais, vamos adicionar as trilhas sonoras. A gente vai dar, realmente, os últimos toques para a nossa animação ficar pronta. Então, vamos começar a falar da pré-produção. Nesse momento de pré-produção, a gente vai começar a pensar em como que a gente vai contar a nossa história. Geralmente, a gente não parte da nossa cabeça já para o roteiro. A gente tem uns passos que a gente vai seguindo para poder chegar no roteiro. O roteiro, ele é, basicamente, o estágio final da concepção da nossa ideia, onde a gente vai estar com a nossa ideia da forma mais organizada possível. Mas, para você poder chegar em um roteiro, a gente pode começar, por exemplo, por um storyline. Dentro do storyline, a gente vai fazer o núcleo central da nossa ideia. Então, a gente vai tentar passar a nossa ideia de uma forma geral, mas bem resumidinha. Como se fosse, por exemplo, uma sinopse. Bem resumidinha mesmo, mas falando de uma forma geral que acontece. O argumento, a gente já vai começar a desenvolver um pouquinho mais. A gente já vai começar a colocar os personagens, a gente já vai começar a colocar os cenários. Mas, ainda assim, ele vai estar um pouquinho mais enxuto do que o roteiro, que é o passo final. Que eu vou mostrar um exemplo para vocês. O roteiro, ele é bem detalhado, gente. A gente tem que detalhar bem porque ele vai ser o nosso guia para a gente conseguir montar um storyboard legal e, por fim, fazer uma filmagem legal. Então, no roteiro, a gente tem sempre que colocar qual personagem fez cada ação, aonde esses personagens estavam, se nesse local que eles estavam está de dia, está de noite. A fala deles, a gente tem que colocar o diálogo que eles estão fazendo. Então, realmente, vocês podem pensar no roteiro como um produto final aí dessa pré-produção. Uma coisa bem detalhada. Mas o roteiro, ele ainda é algo escrito, né? Ele é verbal. O storyboard, por outro lado, ele vai ser como se fosse um roteiro visual. Mas como assim? Como se fosse, mais ou menos, uma história em quadrinho. Para o Stop Moth, é muito importante a gente fazer um storyboard porque a gente consegue enxergar a nossa filmagem antes de filmar. Então, a gente consegue preparar as coisas. A gente consegue saber quantos personagens vão estar em cena naquele quadro. aonde eles vão estar, qual o movimento, mas é importante de tudo, né? Qual o movimento que eles vão realizar, como eles vão realizar aquele movimento. Então, trazendo um exemplo para vocês aqui do que eu estou falando. Esse aqui é um exemplo de roteiro. Tá, e você falou de roteiro. A gente trabalha com roteiro de cinema, a gente trabalha com roteiro de entrevista. Existe um modelo para o roteiro do Stop Motion? Ou a gente que cria, com a nossa equipe, esse modelo? Olha, no cinema, no audiovisual, assim, a gente tem um modelo, mais ou menos assim, quanto à formatação, esse tipo de coisa. Eu vou indicar um site para vocês usarem que chama Celtics. Eu vou até falar no final desse bloquinho de pré-produção com as indicações para vocês estarem usando. O Celtics, ele já vai deixar tudo formatadinho, de acordo com as regras, as normas, que a gente tem essas normas de roteiro do cinema. Mas, assim, não é como se existisse uma regra. Mas só que com essas regras, essas convenções que a gente tem do roteiro audiovisual, do cinema, é mais fácil da gente estar produzindo. Mas se você quiser escrever um roteiro de uma forma mais simples, só para você se organizar, também não tem problema, sabe? A gente pode estar trabalhando conforme a gente acha mais confortável para a gente mesmo. Mas realmente estar seguindo esses padrões, essas regras, são facilitadores, gente. Por quê? No roteiro, vocês podem estar até vendo aqui, a gente tem essa divisão por parágrafo. Por exemplo, o diálogo está sempre ali divididinho. A gente consegue bater o olho, enxergar que é um diálogo. Vocês podem ver que ali no meio, bem centralizado, tem uma fala. Outra coisa também que é essa convenção, que a gente sempre colocar a cada cena, a cada troca de cena, a gente está colocando como está ali em cima, por exemplo. Se é interna ou externa. Se o ambiente é interno ou se o ambiente é externo. Colocar em caixa alta sempre, também, porque destaca, a gente consegue bater o olho e ver. É o nome do local. Colocar se é dia ou é noite. Porque vocês vão saber, vocês vão precisar saber disso para saber como vai ser a iluminação daquela cena. Também é interessante vocês estarem colocando nomes dos personagens que aparecem no texto em caixa alta. Outra convenção também é sempre estar fazendo como se fosse uma descrição visual. Áudio visual, na verdade, você também tem que descrever o áudio. Mas como se fosse uma descrição em tempo real. Bom, para a gente, então, estar conseguindo bater o olho, entender já de cara o que está no nosso roteiro, é interessante a gente colocar sempre em caixa alta o nome dos personagens e estar sempre descrevendo, num tempo presente, as ações deles. Para que a gente consiga visualizar, assim, realmente a gente lê e já consegue na nossa mente imaginar como que vai ficar filmado. Então, essas são as facilidades do roteiro que vão ajudar a gente na etapa de produção. E aqui também já coloquei um exemplo de vocês do storyboard. Por que ele é tão importante para o stop motion? Porque aqui a gente vai estar criando o que a gente chama de movimentos chaves. Eu vou estar até mostrando na outra tela aqui para vocês. Dentro de um movimento, a gente tem o que a gente chama de movimentos chaves e movimentos intermediários. Esses movimentos chaves, vocês podem pensar neles como movimentos essenciais para que você entenda o que está acontecendo. Então, para eu entender que o bonequinho está andando, eu preciso que ele tenha a mão de um lado, a mão do outro, e depois ele volte para a mão do lado. Mesma coisa com a perna. Então, a gente pega esses movimentos padrões, esses movimentos chaves, para que a gente consiga entender o que é o movimento. E os movimentos que ficam entre os movimentos chaves são os intermediários. Eles completam a lacuna. No stop motion, a gente tem que pensar na nossa produção se a gente está tendo uma produção mais tranquila ou se é uma produção mais profissional. As produções profissionais, a gente realmente vai detalhar muito os movimentos. A gente vai criar os movimentos chaves e a gente vai trabalhar muito os movimentos intermediários. Porque a gente quer uma animação mais fluida. Mas se a gente está fazendo um primeiro trabalho, se a gente está fazendo um trabalho mais simples, a gente vai ter que pensar bastante nos nossos movimentos chaves. São os movimentos essenciais para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, o storyboard vai ser isso. Ele vai ser o nosso guia dos nossos movimentos chaves. Então, a gente pode ver que nesse exemplo aqui, eu vendo esses poucos quadros, eu já consegui entender o que o personagem está fazendo ou quer fazer. E esse é o objetivo do storyboard. Não é vocês desenharem realmente passo a passo os movimentos dos personagens, mas sim estar pegando os movimentos essenciais deles para eu conseguir entender. Tá, e para fazer um movimento como, por exemplo, um passo do personagem, de quantas fotos, mais ou menos, a gente precisa? Então, aí o movimento do passo é bem simples, né? Então, a gente tem que pensar como se fosse nesse exemplo aqui. É um movimento de início, um movimento de meio e um movimento de fim. Com esses três passos, a gente já consegue simular um movimento. Agora, por exemplo, tem que medir o quanto o seu personagem vai andar em cena. Se o seu personagem for andar bastante, então, você tem que pensar que são três fotos para cada passo. Então, o quanto de foto vai depender de muitos fatores. Do tamanho do seu cenário, do tamanho do seu personagem, o quanto tempo ele vai fazer aquele movimento. O importante é você fazer esse exercício de quebra mesmo. Vocês quebrarem o movimento na cabeça de vocês. O aceno, por exemplo, ele também é bem simples, né? Uma mão aqui, uma mão no meio e uma mão para cá. E aí você repetir isso em um verso também. Então, você tem seis fotos, vai e volta, e você consegue simular o movimento do aceno. E se você repetir várias vezes, ele vai continuar acenando. Então, é realmente esse exercício de quebra de movimento que vocês têm que fazer para conseguir interpretar como o personagem vai se movimentar na cena. Isso é muito importante, como eu disse, para que a gente tenha uma organização inicial para poder chegar na fase de produção já sabendo como vai ser a filmagem. Porque, realmente, quando vocês forem fazer o stop motion, se vocês já fizeram também, vocês percebem que a parte mais difícil é a da produção. E se você... É o que a gente costuma falar no audiovisual. Toda produção que tem uma pré-produção bem feita é muito mais fácil. É uma outra história. Se você tem uma pré-produção bem feita, a sua produção vai ser ágil, vai ser rápida, vai ser eficiente. Se você tem uma pré-produção que você, por exemplo, não fez um storyboard, ou você fez um storyboard, mas não tão legal, assim, não tão bem pensado. Um roteiro que ficou faltando pensar em um personagem, você tem que pensar depois enquanto você está fazendo. Aí você realmente vai se atrapalhar. Então, por isso que eu dou tanta ênfase de vocês estarem fazendo uma pré-produção bem legal, bem pensada, que vai ajudar bastante. A gente tem muita vontade, né, Thay, de ir colocando logo a mão na massa e sair fazendo. E aí a gente vai se atropelar e tropeçar se a gente não fizer um planejamento, né? Sim, totalmente. Toda vez que a gente quer fazer um stop motion, a primeira coisa que você pensa é com o que eu vou fazer. A primeira pergunta é o que eu vou usar? Massinha, papel... Mas tem coisas que a gente tem que pensar antes, né? Para conseguir fazer um vídeo legal, fácil de entender. Porque às vezes a gente já quer começar fazendo e aí você já olha para ver se você está filmando e você pensa assim, nossa, mas o que eu vou fazer com o meu personagem? O que ele vai fazer? Você nem sabe o que ele vai fazer, mas às vezes você já fez o personagem. Então isso acontece muito. Inclusive, esse momento inicial é um momento interessante para pensar no nosso personagem também. A gente não vai pensar só na nossa história. A gente também já vai ter que desenvolver como vai ser o nosso personagem, um conceito, e como vai ser o nosso cenário, o nosso cenário ou os nossos cenários, né? Pode ter mais de um, assim como os personagens. Então, é o momento da gente criar o que a gente chama de artes de conceito. E aqui vocês podem estar fazendo tanto desenhadas ou mesmo descrição visual. O importante é que vocês pensem como vai ser esse personagem. Vocês podem estar experimentando, porque, por exemplo, vocês pensam assim, ah, eu quero fazer um ETzinho verde. E aí você vê que também você quer fazer um cenário que é um planeta verde. Vocês estão pensando aqui. Se você já pensar nisso na parte de pré-produção, você consegue já se tocar assim, e falar assim, nossa, mas eu quero fazer um ETzinho verde num planeta verde. Não vai ficar muita cor? Igual? Então, se você já começar a pensar nisso na etapa de pré-produção, você já consegue se livrar de um problema que você poderia ter na produção. Na hora de filmar, ver que as cores estão muito parecidas. Aí você coloca o ET verde com o planeta verde com o chroma aqui atrás e aí acabou a sua produção. É, exatamente. É isso que a Bárbara falou. Acabou a sua produção. E às vezes você já gastou um tempão ali fazendo o planeta e já fazendo o ET e na hora de filmar que você viu esse grande programa. Então é pra isso que servem as artes de conceito, gente. Porque a gente tem que pensar nisso. Se os nossos personagens vão se destacar no cenário, se esse é o objetivo, se o nosso cenário vai ficar muito apagado ou não, se você quer chamar atenção pro cenário. Pra isso servem as artes de conceito, gente. Então aqui pra sugerir as ferramentas pra vocês, como eu falei, né? Vocês podem estar usando pra fazer o roteiro ou até mesmo o próprio storyboard também dá pra fazer no Google Docs. Vocês podem desenhar, seja com boneco de palitinho. Gente, não precisa ser uma arte super elaborada. Pode ser realmente um boneco de palitinho. O importante é conseguir fazer o que todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer o boneco de palitinho. Qualquer criança sabe fazer. Sim. E, gente, eu sempre toco no ponto. Arte não é dom, não é talento. É técnica e é treino. Então, todo mundo sabe desenhar. Eu ilustro, né? E às vezes as pessoas falam nossa, como você é talentosa ou como você desenha bem. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Todo mundo consegue, gente. Eu não nasci sabendo desenhar, né? Então, assim, são anos de treino, são anos de estudo, são anos de realmente gostar de desenhar e desenhar. Às vezes você fala que você não gosta de desenhar, mas é porque você nunca se permitiu treinar mesmo. Então, né? Não tenham medo, não tenham receio de desenhar. Se vocês quiserem desenhar, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir. Mas se vocês quiserem estar fazendo boneco de palitinho, pela facilidade, inclusive, até é indicado a gente fazer isso, porque isso não te gasta muito tempo no storyboard. Então, a outra ferramenta também que eu indico é um site que se chama Celtics. E a versão, também ele tem uma versão paga, mas a versão grátis dele já é o suficiente para vocês estarem usando. Ele tem as formatações corretas do roteiro e pode ajudar muito vocês estarem fazendo o roteiro de vocês. Se vocês quiserem usar um software de desenho para estar fazendo tanto as artes de conceito como os storyboards, eu indico o Krita e o Mixcape. São dois softwares livres, também de graça, na verdade, né? que vocês podem estar baixando. Eles são para computador, não é para celular. E é bem simples de usar, na verdade. Semelhante a um paint, assim, o Mixcape usa uma arte mais de vetor, mas também é bem simples. E o Krita também, ele é ilustração normal, bem tranquilo de estar usando. Senão vão ter muita dificuldade. A gente pode estar passando o link para vocês depois. Além desses, tem muitos outros, né, Thais? São só sugestões. mas aí, uma busca nos mecanismos de busca ali, cada um vai encontrar aquele que se adequa melhor, né, ao seu projeto. Sim, com certeza. Até o próprio paint pode ser usado, gente. Não tem regra, eu estou fazendo mesmo indicações aqui para vocês de softwares que eu tive contato e eu acho bem legal de vocês estarem usando. E eu acho que aqui realmente talvez seja a parte mais importante, gente. Eu quero estar trazendo para vocês essa questão de vocês estarem buscando sempre referências. Procurem referências. Procurem referências de vários jeitos. Eu trago para vocês procurarem referências de mulheres porque eu acho muito legal estar prestigiando o trabalho de mulheres dentro do audiovisual, já que a gente não tem às vezes tanto reconhecimento. Tem trabalhos incríveis de mulheres dentro do audiovisual. vocês, a gente como brasileiras está dando ênfase para produções brasileiras, estarem procurando referências de stop motion brasileiras. Tem muitos aí também, tem vários festivais interessantes de animação e de stop motion também. Então, estarem procurando referências brasileiras. Procurando por festivais, agora que a gente está nesse período pandêmico, muitos festivais migraram para o online, então torna o acesso mais fácil para a gente estar conseguindo ver esses curtas, esses trabalhos de stop motion. É, vocês estarem olhando também portfólios, é muito legal também a gente procurar em sites de portfólio de arte, como o Behance, o Artstation, o próprio Instagram também, e ver esses trabalhos de outros artistas que eles podem inspirar os nossos também. Então, é bem legal. E por fim, também vocês estarem procurando referência em making of. O making of, ele é aquele, aqueles vídeos que fazem da gravação, né, eles mostram a equipe técnica, eles mostram o processo deles. O Chau Carneiro tem vários vídeos de making of no YouTube que vocês podem olhar e a gente vê esse atrás das cenas, às vezes a gente consegue entender, nossa, então é assim que eles fazem isso? Então é assim que eu posso fazer isso? Bom, pessoal, então a gente acabou a etapa de pré-produção, a gente tem o nosso trabalho, o nosso projeto, o nosso vídeo na nossa cabeça bem já desenvolvido. A gente vai entrar, então, na etapa de produção. É a etapa mais gostosa que todo mundo gosta, é a etapa de botar a mão na massa. E aí a gente se pergunta, qual estilo que eu vou escolher? Tem vários estilos de stop motion, qual que eu escolho? Como assim? Tem mais de um estilo para escolher? Existe isso? Sim, o estilo no stop motion, na verdade, ele vai ser editado de acordo com os materiais que você vai querer usar. Eles são vários. A gente pode fazer stop motion com massinha, massinha mesmo que a gente tem de escola, massinha escolar. A gente também pode estar usando, né, materiais como argila, por exemplo, durapox, vários materiais nesse estilo, nesse tipo de consistência que vai ser como se a gente estivesse esculpindo um objeto, né? A gente também pode fazer com desenho, que é a técnica chamada de flipbook, né? Que a gente vai criar um livrinho que a gente vai passando as páginas e aí com o passar das páginas, que seria, a gente vai tirando foto, né? Se for para filmar. Ou a gente pode fazer na vida real aqui só passando as páginas mesmo, a gente já consegue visualizar e te ver o movimento acontecendo. O princípio mesmo também. Todos têm o mesmo princípio, a gente só muda o material. A gente pode estar fazendo também com recorte, então a gente pode estar usando lápis e papel tanto para desenhar quanto para recortar e estar fazendo esses recortes se movimentarem em tela. A gente pode usar também, realmente, eu estou trazendo aqui para vocês várias opções, tá, gente? Mas tem até mais. Eu nunca pensei, por exemplo, mas também existe a possibilidade de você estar usando tricô, por exemplo. A gente pode estar usando vários materiais mesmo, o que vier na cabeça de vocês, realmente o que vocês quiserem e tiverem à disposição de vocês, vocês conseguem estar criando stop motion. Realmente, para um uso mais profissional, eles usam materiais mais duráveis, usam um revestimento metálico, realmente, materiais um pouco mais caros, mais difíceis de ter acesso. Mas, para a gente estar fazendo experimentos e também estar fazendo trabalhos mais desenvolvidos, é claro, vai sempre da criatividade, da disposição de vocês, pode usar qualquer material assim que a gente consiga desenvolver uma forma, né? A gente pode também usar materiais alternativos, não pode? Por exemplo, potinhos que a gente usou, consumiu em casa, palito, algodão, a gente pode criar, né? Sim, com certeza, e até legal, uma proposta interessante que a gente está se utilizando de materiais recicláveis, por exemplo, como potinho de plástico, às vezes um um platinho de iogurte que tomou, às vezes já faz o corpinho do personagem, o algodão, como você falou também, às vezes um pedacinho de papelão, um papel amassado, a gente pode estar usando de criatividade, com o tanto que você consiga criar a forma que você está pensando, o material que você vai usar, realmente, o meu objetivo era esse, falar para vocês se vocês podem estar usando diversos tipos de materiais. Beleza. E aí, então, agora a gente entra na parte que a gente chama de direção de arte, né? A direção de arte, ela vai entrar ali, como eu falei para vocês lá atrás, na pré-produção, ela vai entrar desde a parte da arte de conceito, então a gente vai criar as roupas, a cor dos olhos, o cabelo, se vai usar óculos ou não, se vai usar brinco ou não, se o cabelo é longo, curto, então essa parte a gente chama de direção de arte, porque vai ser direção artística mesmo. E vai desde arte de personagem, a gente vai criar, como eu falei, toda essa parte artística do personagem, como também objetos que vão entrar em cena, então às vezes a história de vocês, por exemplo, vai envolver uma maçã mágica, então a gente vai ter um personagem que vai ter uma maçã mágica, que é um objeto, então a gente tem que pensar não só no desenvolvimento do nosso personagem, como dos objetos que vão estar dentro da nossa história. Então a direção de arte também tem que pensar nisso. e aí também a gente tem que pensar nos nossos cenários, o cenário ele é muito importante, porque às vezes a nossa história depende de um certo cenário, às vezes o cenário ele vai dar uma outra cara para o nosso filme, então um cenário bem trabalhado é muito legal, e aí tudo isso vai desenvolver na parte de produção, ela já tem que ter um conceito lá na pré-produção, a gente vai criar, a gente vai estar desenvolvendo depois isso aqui realmente na produção, a gente vai botar a mão na massa, tá criando mesmo, se for com massinha vai estar fazendo com massinha, se for com tricô vai estar fazendo com tricô, se for desenho vai estar desenhando, enfim. Tá, você falou de botar a mão na massa, aí eu tô botando a mão na massinha aqui, tô criando uma minhoquinha, a minha ideia é que ela faça um movimento, acho que é bom pôr olhinho na minhoquinha, tô criando aqui, é facinho de fazer, acho que todo mundo consegue fazer uma minhoquinha de massinha, e eu vou tentar fazer uma animação em stop motion, vai ser a minha primeira animação em stop motion. Olha aí. Ó, não está muito linda, mas dá pra entender que é uma minhoquinha, né? Ela tá linda, Bárbara, tá linda. Qual que é o nome da sua minhoquinha, Bárbara? Steam Minhoca. Olha aí, Steam Minhoca. Steam Minhoca, né? Envolve ciências, artes, matemática, engenharia, é a nossa Steam Minhoca, então. Aí, como eu falei, agora é hora de botar a mão na massa, tá criando o nosso personagem, a nossa minhoquinha, pra poder compor a nossa história. Então, é isso que eu falei pra vocês, gente, tem tanto uma produção mais profissional, que eu trouxe alguns exemplos pra vocês realmente só terem ideia, né, de como é feito, a gente cria essa base, né, de um material que a gente possa tá mexendo, geralmente usa uns fios de cobre, ou de alumínio, uma coisa assim, pra tá criando essa base de sustentação, pra tá colocando uma massa por cima e tá fazendo realmente a aparência do nosso personagem. Porque esse esqueleto, que a gente chama, né, que vai por baixo, ele vai tá criando a possibilidade do movimento, como ele é um material articulável, né? Só que também é interessante comentar de que durante as produções se costuma fazer mais do mesmo personagem, porque esse esqueleto, às vezes, ele acaba se quebrando, né? Porque o metal, quando você vai dobrando muito, uma hora ele cede e quebra. Então, às vezes, se você for fazer um stop motion aí mais envolvido, às vezes, até mais longo, é interessante estar pensando em fazer mais de um personagem, porque ele pode acabar quebrando ao longo da produção e você ter que parar tudo de novo pra tá fazendo esse personagem. Então, pensar também nessas adversidades, cinema, audiovisual, stop motion, é tudo sobre pensar em como resolver, talvez, futuros problemas pra você não ter que resolver eles na hora. Então, é a gente ser criativo, saber lidar com esses problemas. Essas animações que a gente assiste, um dos mais populares diretores, né? É o Tim Burton, por exemplo, que tem esses personagens. Então, a gente tem, por exemplo, o Jack, o Estranho Mundo de Jack, que é um filme muito clássico. Quantos será que eles, quantos Jacks eles tiveram que criar pra poder fazer essa animação? Você tem alguma ideia? Eu não tenho nenhum dado oficial, assim, realmente, que eu tenha visto de making office ou de relatos, mas provavelmente eles deviam ter, nossa, às vezes não dá nem pra calcular, mas eles devem ter feito, com certeza, muito mais do que um. Devem ter tido pelo menos uns 10 ali, porque é um personagem principal, né? Ele aparece bastante, mas também é importante que eu tá dando, é um filme que faz tempo já, mas os últimos filmes de stop motion, assim, que têm sido feitos, os bonecos, eles são, tem um esqueleto realmente articulável, assim, tipo, mega produções, por exemplo, mega produções, já se tem uma técnica, uma tecnologia mais envolvida, assim, onde as articulações, elas realmente são articulações, não tem esse risco de estar quebrando. Sem dizer, se na época do Tim Burton ele já utilizava, até porque o Tim Burton ele é mais tradicional também, né, gosta de estar utilizando essas técnicas realmente do jeito mais tradicional. mas a gente pode pensar, assim, que pelo menos uns 10, porque é um personagem que aparece a todo momento, é um personagem principal, tá em várias cenas, é um filme, é um filme, né, não é um curta-metragem, é um filme, então vocês imaginam quantas fotos que provavelmente foram pra ser feito um filme de mais de uma hora. Bom, então como eu comentei, a gente tem que estar produzindo tanto os nossos personagens quanto os nossos objetos que vão compor o nosso cenário. Então aqui é só mais uma questão realmente de estar reiterando pra vocês terem esse cuidado, né, de estar pensando nesses objetos que são importantes pra história de vocês, de estar produzindo eles também. Assim como a gente também tem que dar muita atenção pra produção do nosso cenário. Às vezes o nosso cenário ele vai ser às vezes mais importante do que os nossos personagens. Então realmente vai depender de cada história, o tamanho do cenário também vai depender da sua história, a quantidade de cenários vai depender também da sua história. Não existe uma receita de bolo também pra estar fazendo esses cenários. Falar assim, ah, como que eu faço? Coloca uma cartolina de fundo ou muito em cima de um, dentro de uma caixa de sapato, dentro de uma caixa de papelão. Não tem realmente uma receita de bolo, tá, gente? Vai mais do que vocês nesse primeiro momento, vai mais do que vocês têm à mão. Só comentando que no cinema, no meio mais profissional, a gente costuma utilizar estúdios pra estar fazendo esses cenários, porque a gente vai ter uma manipulação, como eu vou falar mais pra frente, de iluminação melhor, assim como de áudio também, se for gravar algum áudio em alguma parte sonora na hora. E também a gente vai ter um controle mais desse cenário, né? A gente vai estar num ambiente fechado, vai estar guardado lá, a gente pode estar fazendo vários cenários um perto do outro, a gente consegue ter essa manipulação melhor. Mas se na casa de vocês vocês quiserem fazer um cenário dentro de uma caixa de papelão, ou de uma caixa de sapato, ou com uma cartolina de fundo, não tem problema nenhum. Vai mesmo realmente de como vocês querem e como é necessário vocês estarem fazendo ali. Então, por fim, assim, né? A gente vai falar de iluminação pra estar falando mais dessa parte de produção. A iluminação ruim, a gente não, a gente tem que pensar de uma forma onde a gente não tem uma iluminação ruim. Mas o que é uma iluminação ruim? Bom, uma iluminação ruim, ela acontece quando a gente deixa de cumprir o propósito da filmagem, né? A filmagem, no cinema, tudo é composto por luz. Então, a nossa filmagem, o essencial é que a gente consiga enxergar o que está acontecendo. O mínimo, a gente pode ter propositalmente o uso de cenas escuras. Sim, isso pode acontecer. Mas a iluminação ruim, ela vem isso de forma não proposital. Então, quando a gente está querendo criar um cenário, uma ação, uma cena, onde acontecem coisas que a gente quer mostrar, quer que o nosso espectador veja, mas a gente não criou isso de uma forma que foi possível. Bom, então, por que que eu tenho que pensar? Por que que eu tenho que criar uma boa iluminação, né? Porque, dentro do audiovisual, a gente tem que ter uma percepção boa do que está acontecendo na nossa cena. Se a gente gravar, por exemplo, um dia à noite, a nossa filmagem, geralmente a câmera de celular, ela tem uma abertura de câmera muito legal. Então, não vai entrar muita luz se for num ambiente noturno e a gente vai conseguir uma filmagem muito escura, não propositalmente, às vezes, sabe? E por isso, a gente vai ter que mexer, às vezes, digitalmente e a gente vai ter um arquivo muito ruim. Então, a iluminação, ela serve tanto para a gente ter uma percepção de cena melhor, como para a gente também criar um look. A gente vai dar uma sensação para a nossa cena. Cenas bem iluminadas, com uma iluminação bem forte, às vezes, até a cor da iluminação, ela diz muito. Por exemplo, uma luz bem saturada, bem vermelha, bem amarelada, geralmente compõe cenas mais felizes, cenas de um clima mais feliz. Uma iluminação, às vezes, mais escura, às vezes, mais contrastada, com tons mais para o verde, mais para o azul, vão compor uma cena um pouco mais misteriosa, às vezes, uma coisa mais até de suspense, de terror. Então, todos esses aspectos, eles fazem muita diferença. A gente pode estar utilizando também a iluminação para destacar um personagem específico, como fazem no teatro, às vezes, que eles querem dar voz para um personagem que, às vezes, está em cena, mas tem outros personagens que querem destacar um personagem, eles colocam um holofote sobre o personagem. Isso também pode ser feito no cinema. Então, Thais, se eu estou iluminando, estourando a luz, ou se eu estou fazendo uma iluminação bem mais escura, não necessariamente isso é uma iluminação ruim. Uma iluminação ruim, pelo que eu entendi que você explicou, é aquela que não serve ao roteiro. Se ela está bem escura, mas ela serve ao roteiro, está tudo certo. Se ela está estourada, mas isso está previsto no roteiro, beleza. O importante é que a iluminação esteja ali junto com a história que a gente quer contar. É isso? É exatamente isso, Bárbara. Porque se você estiver vendo uma cena em que as histórias, a história está levando para esse rumo, os personagens levam para o rumo, por exemplo, do terror, e você tem uma cena escura, não vai ser desagradável aos nossos olhos, não vai ser estranho para a nossa percepção. Agora, se você está em um momento feliz, por exemplo, uma cena de reencontro de mãe e filha, é uma cena emocionante, uma cena que era para ter um tom agradável, feliz, mas ela está com uma iluminação muito escura, uma iluminação para tons frios, azul, verde, vai ser estranho. Você realmente vai ficar um pouco incomodado. Então, é realmente utilizar a iluminação a favor do seu roteiro, da sua história. Como eu comentei, então, só trazendo alguns exemplos do uso da iluminação, né? No cinema, quando a gente quer usar uma iluminação mais contrastada, que é quando a gente realmente enxerga tons muito escuros e muito claros, assim, como no exemplo dessas fotos, a gente já tem uma percepção um pouco mais densa, né? Uma cena um pouco mais de terror ou de suspense, uma cena com um tom dramático bem forte. Também é interessante a gente está falando sobre direcionamento da luz, né? Quando a luz ela vem de baixo para cima no rosto, ela deixa o rosto com esse aspecto mais assustador. Às vezes, quando a gente vem com uma luz assim, de fora, com essa névoa, deixa o ambiente um pouco mais sombrio. Então, direcionamento, posicionamento, intensidade, luz também, eles vão dizer muito aí dentro da sua cena. E também, como eu comentei, então, sobre essa luz estourada, como a Bárbara falou também, da luz estourada e esses tons de iluminação, às vezes eles vão ditar também o nosso clima, né? Não só a iluminação de terror existe, como também uma iluminação de felicidade, uma iluminação mais alegre. Então, é realmente saber utilizar da iluminação aí para o trabalho de vocês. E como dica aqui, porque nem sempre a gente vai ter um estúdio à nossa disposição, né? Onde é fácil manipular as luzes, vocês estarem sempre gravando em um ambiente onde saia bastante luz de uma janela, por exemplo. Se vocês forem gravar em um ambiente externo, tá sempre de olho se a luz não vai variar muito, se não vai ter sombras. E se vocês forem gravar em um ambiente interno, vocês podem estar usando de apoio de luz, por exemplo, a lanterna do celular ou também o abajur, por exemplo. A luz de dentro de casa normalmente é fluorescente, né? Ela é meio esverdeada, né, tá? Ela não é legal para filmar ou é? Depende muito, né? Porque aí vai depender muito da lâmpada também que você vai ter em casa. Uma lâmpada LED, uma lâmpada, enfim, diversos tipos de lâmpada mesmo. Assim, o não indicado realmente é muito complicado de falar, porque como eu falei, vai depender muito de cada história. Eu prefiro estar gravando em ambientes internos, porque você, de qualquer jeito, vai ter um controle melhor da sua iluminação. Então, o que eu costumo, o que eu faria se eu não tivesse um estúdio à minha disposição? Eu usaria um ambiente interno, onde eu isolaria ele completamente de luz externa, para estar conseguindo controlar essa luz, por exemplo, de um abajur, e usar o abajur como meu foco de luz. Porque qual é o problema de estar criando, filmando em ambientes externos? A luz, ela varia muito ao longo do dia, e às vezes você tem produções longas, você vai ficar horas tirando foto. E o sol do meio-dia, ele não tem a mesma intensidade do sol das quatro horas, das cinco horas. Então, estar filmando em ambientes externos, a gente sempre tem que pensar nessa variação de luz. Um ambiente interno, se a gente isola ele de luz externa, a gente tem controle total. Então, é uma dica que eu posso dar também se vocês quiserem ter um controle total da luz. Que vocês conseguem manter uma luz sempre igual assim, não vai variar de acordo com as horas passando. Talvez a iluminação natural, ela seja boa para uma foto, mas para o stop motion que a gente precisa de várias fotos, não dá certo, né? Exatamente. Mais do que a estética do momento da luz, a gente precisa pensar em questão de continuidade mesmo na produção audiovisual. A gente precisa pensar em como vai ser contínua aquela luz ao longo da filmagem e das fotografias, né? Então, às vezes, para uma luz, para uma foto só, como você comentou, às vezes, realmente é muito eficiente estar usando da luz de fora, né? Mas, como ela não é constante, aí, realmente, o interno se torna uma possibilidade melhor. Então, a gente vai para esse último passo mesmo, que é a filmagem, né? Falando sobre direção de fotografia. A direção de fotografia, ela vai ser aquela escolha de como enquadrar o que a gente quer mostrar. Vocês já podem começar a pensar isso desde lá do storyboard, ou seja, podem começar a pensar em enquadramento desde lá. Só que o que é interessante é que na hora da filmagem vocês já têm, ou vocês podem fazer ali na hora o enquadramento de vocês, ou vocês já terem essa ideia e pronto. Mas o interessante é vocês entenderem os conceitos de enquadramento, né? E quando, eu vou falar isso para vocês de uma forma mais simples mesmo, mas o que é esses enquadramentos, né? É você pensar como você quer mostrar um objeto. e o que esse enquadramento pode querer dizer por si só, o que essa escolha pode querer dizer por si só. Se você tem um enquadramento, por exemplo, um super close-up, ou um close-up, que é esses bem próximos mesmo, geralmente você está querendo evidenciar ou um objeto, ou alguma feição do rosto ou do corpo de alguém. Então, por exemplo, quando tem em cenas de novela que alguém faz uma, tem uma surpresa muito grande, geralmente a câmera chega bem próxima a essa feição da pessoa porque quer evidenciar o drama do momento. E o drama do momento ele não vem às vezes com o corpo do personagem, ele vem sim com a feição. Ou em um filme de mistério, por exemplo, onde se encontra a arma do crime. A gente tem um enquadramento bem próximo daquela arma do crime porque quer mostrar que aquele objeto é importante. Às vezes um objeto que antecede uma cena, por exemplo, a filmagem de um telefone antes dele tocar. Só por estar filmando aquele telefone você sabe que ele provavelmente vai tocar. Esse super close ele antecipa alguma ação que vem na sequência. Isso, exatamente. Pode ser um desses usos também. Então, só realmente para vocês pensarem como a escolha desse enquadramento ele também pode querer dizer muito. Esse close up ele tem bastante uso nesse estilo, né? Vocês estarem usando para essas coisas que eu falei. Esses enquadramentos mais de longe do personagem eles são muito úteis para, por exemplo, vocês estarem mostrando um pouco do cenário também. Ou estar mostrando também dando um pouco de espaço para algo entrar em cena. Porque se você tem um close muito próximo você não consegue observar outros objetos ou outras ações que acontecem próximos ao personagem. Então, novamente aqui também eu não vou estar passando uma receita de bolo mas sim algumas dicas algumas percepções para que vocês possam adequar o uso na história de vocês. Tá, e deixa eu só tirar uma dúvida a minha minhoca minha personagem é uma minhoca não é uma mulher e qual seria o enquadramento ideal? Seria o primeiro plano? O ideal, assim como vocês podem estar vendo aqui nesse exemplo eu uso um corpo humano porque geralmente a gente usa como referência o corpo humano para os planos mas, por exemplo a minhoca ela não é um corpo humano qual tipo de enquadramento você pode estar utilizando? você pode estar utilizando um enquadramento se você quer mostrar o movimento da minhoca andando você não pode usar um super close porque senão você vai ficar focando, por exemplo no olho da minhoca e como que você vai observar o corpo dela se movimentando? Então, você tem que ter um enquadramento que pegue o corpo todo da minhoca mas também pegue um pouco do cenário então, é mais você realmente indo por intuição e dependendo do seu personagem do seu cenário e o seu movimento então, realmente é você colocando sempre esses três parâmetros para você conseguir identificar o que vai estar sendo filmado você pode estar utilizando desde a opção D ali por exemplo que já aparece você pode pensar na minhoca inteira na verdade porque a minhoca é um pouco menor vai aparecer um pouco do cenário você consegue fazer a minhoca entrar em quadro sair em quadro e fazer um movimento mas aí também depende muito da sua ideia então, realmente é até testar no momento e ver o que cabe melhor então, vamos falar um pouquinho agora sobre filmagem para estar filmando stop motion vocês podem fazer isso de várias formas mas, o que a gente pode estar dando a dica para vocês aqui, está utilizando é um aplicativo chamado stop motion studio ele pode ser baixado tanto em android quanto em ios vocês podem encontrar para baixar tranquilamente e esse aplicativo ele é um grande facilitador porque ele vai tirando as fotografias para você e já vai dispondo elas lado a lado para você conseguir já visualizar o seu movimento mas aqui como eu disse é uma dica não é o único aplicativo que existe não é a única forma de estar fazendo você também pode estar tirando a foto com a câmera do seu celular e depois estar editando ela ele é um aplicativo que facilita ah, para quem quiser para quem quiser buscar várias opções é só entrar na loja e digitar stop motion que só a palavra essas duas palavras chaves stop motion acredito que já vão levar a vários resultados sim, com certeza vocês podem estar usando da opção que for mais fácil mas acessível para vocês aí só mostrando essa imagem para vocês então terem ideia do que é uma filmagem composta por várias fotos o que é essa ilusão do movimento que a gente vai ter dentro do stop motion vocês vão ver então o que são essas fotografias dispostas lado a lado aqui vocês estão vendo é animação em forma de fotos vocês não estão vendo como os gifzinhos que eu tinha colocado até agora para vocês entenderem como é esse processo de filmagem então são várias fotos onde a gente vai estar manipulando o nosso personagem e aí quando a gente coloca essas fotos lado a lado a gente já começa a visualizar o movimento que é exatamente o que a gente vai fazer e aí então de sugestão para vocês eu ia estar trazendo para vocês usarem o stop motion studio assim como também uma câmera de celular ou até uma câmera profissional se você tiver à disposição que são essas câmeras DSLR então realmente fica à disposição de vocês aí ver o que fica mais fácil para ser utilizado e agora então a gente vai entrar na nossa etapa final pessoalmente é minha etapa favorita que é a etapa que envolve uso de computação gráfica a nossa etapa final de edição na pós-produção a pós-produção ela tem alguns momentos eu pelo menos gosto de colocar assim alguns estudiosos também a gente tem uma etapa de montagem que seria a etapa que a gente vai ordenar o nosso material a gente vai colocar no caso do stop motion as nossas fotografias lado a lado então essa é a etapa de montagem a gente vai montar o nosso material e gosto de separar ela da etapa de efeitos que seria uma etapa que a gente pode falar também de edição edição e montagem a gente pode colocar essa diferença as pessoas costumam usar como sinônimo mas na verdade tem essa diferença mais prática que é o momento da montagem do material e o momento da edição mas o que seria esse momento da edição o que compõe o momento da edição a edição ela vai compor várias coisas desde efeitos visuais por exemplo o efeito do chroma key ele é muito utilizado porque a gente pode criar cenários inserir cenários digitalmente que não estavam lá na hora da gravação então a gente usa um fundo de uma cor por exemplo se utiliza geralmente o azul ou o verde são aquelas telas verdes que a gente costuma ouvir falar e aí a gente filma essa tela verde trazemos para o programa de edição e o programa interpreta tudo que tem como verde na tela como um fundo transparente então uma vez que a gente tem esse fundo transparente a gente pode inserir qualquer fundo isso é amplamente utilizado no cinema não só no stop motion claro e às vezes é um facilitador se a gente tiver como fazer isso realmente às vezes é um facilitador e vem na etapa de edição a gente também tem um momento que chama de color correction que é o momento em que a gente vai fazer correções de cor que são essas correções de cor então a gente vai corrigir a gente fala de color correction mas realmente não são só cores que nós vamos corrigir a gente vai corrigir contraste a gente vai corrigir saturação a gente vai corrigir sombras a gente vai realmente criar às vezes um look que a gente não conseguiu fazer ali na hora ou a gente conseguiu fazer mas a gente realmente quer dar aquele toque final a gente vai criar isso agora então realmente é hora de colocar mais sombras ou tirar um pouco de sombras tirar um pouco de realça são esses detalhezinhos que vocês podem estar vendo nessa imagem tem um antes ali à esquerda e um depois à direita como no caso desse filme a ideia é que tem um tom mais contrastado ele também deu uma saturada nas cores então a gente pode ver que dá uma bela diferença nossa a diferença é gritante Thay sim inclusive na maioria dos filmes audiovisuais o costume é que a gente filme em um tom mais lavado a gente realmente filma com poucas cores é realmente mais chapado mesmo a imagem como a gente pode ver aqui à esquerda para que a gente possa ter esse momento de color correction e até o color grading que eu vou falar agora também no momento da pós então realmente é uma coisa que acontece de nove a cada dez vezes o look do filme ele vem na pós-produção é lá que a gente vai dar essa saturação tudo isso mesmo o que a gente consegue produzir na prática na produção a gente faz mas realmente o ideal é que a gente mexa com isso na pós-produção e aí então essa outra técnica que a gente faz nesse momento que é o color grading o color grading ele vem muito aliado a algumas coisas que eu já falei para vocês que é realmente essa escolha de cor e os signos os significados das cores como que eles refletem a nossa cena então se a gente tem uma cena como está aqui na imagem de exemplo num tom mais azulado vai remeter um pouco mais a filme de terror de horror se a gente tem às vezes um pouco mais acinzentado a gente já se remete um pouco mais de drama se a gente tem um pouco mais esverdeado a gente já vai se remeter um pouquinho mais de ação ou até mesmo sci-fi dependendo do do tom do verde então essas escolhas de cor que a gente vai fazer no momento de pós-produção elas vão dar esse realce esse sentido que a gente quer dar então são momentos de pós-produção que realmente vão dar esses refinamentos que são não só refinamentos né gente às vezes é essencial para o que a gente quer passar então para finalizar queria só estar reforçando para vocês então esse conceito que às vezes a gente até esquece né que o audiovisual ele é audiovisual ele não é visual só então a gente tem que tomar dar essa importância para o som e como que a gente pode fazer isso geralmente no momento de pós-produção que a gente começa no caso do stop motion a gente está inserindo algumas coisas referentes ao som porque na filmagem audiovisual do cinema a gente está captando o som na hora né do diálogo e tudo mais o stop motion não eles são fotografias né fotografia não tem som então a gente vai estar criando essa esse sound design agora a gente vai estar criando todos os conceitos sonoros então a gente vai passar por trilha sonora a gente vai passar por dublagem e a gente vai passar por foda a trilha sonora ela é aquela trilha de fundo né aquele som de fundo que ela vai colaborar com o clima da sua cena então em uma cena de terror a gente costuma ter aquela trilha um pouco mais densa suspense às vezes aquele violino bem agudo uma cena de ação aquela trilha sonora mais animada assim e drama a gente costuma ter aquela música um pouco mais melancólica então está trazendo um som que ele vai traduzir o sentimento da sua cena também dando dica para vocês aqui tem a biblioteca de áudio grátis do YouTube que vocês podem estar pesquisando tem vários sons lá é importante vocês estarem pensando em usar sons que não tem direitos autorais vocês podem estar buscando na internet que vocês vão achar nesse esquema de home office que a gente está fazendo todo mundo trabalhando em casa algumas pessoas já voltaram presencial a gente está nesse misto a gente tem o carro do ovo a gente tem o cachorro latindo a gente tem o vizinho cortando grama e criança em casa enfim é muita barulheira como que a gente pode gravar dentro de casa que a gente minimize esse ruído todo bom dando uma dica para vocês primeiro se vocês estiverem em um ambiente externo vocês estarem tentando fugir do vento o vento ele costuma dar aquele barulho no microfone que realmente estraga bastante o som para estar diminuindo tanto esse som do vento quanto a da nossa própria fala que a gente tem o sopro eu indico vocês estarem colocando o celular de vocês se vocês estiverem usando o celular para captar o som é colocar dentro de uma meia porque a meia ela já vai dar uma absorvida nesse vento e já vai tirar um pouquinho desse ruído para estar isolando vocês se vocês tiverem como eu estava fazendo isso dentro do ambiente interno o ideal é que vocês gravem dentro de um carro vocês fechem se vocês estiverem à disposição fechar um carro fechar os vidros do carro e gravar dentro do carro o som vai ficar realmente perfeito e se não tiver carro faz como tem como dentro da casa usar algum material para dar uma isolada ou não tem jeito aí tem que estúdio ser estúdio mesmo a gente tem algumas alternativas é com maior for o ambiente assim com mais alto for o teto mais eco vai ter né então tentar fundir nessas circunstâncias é às vezes o banheiro é uma boa opção se você tiver também um quarto que você tiver como pegar um colchão e colocar na porta assim o colchão ele ajuda bastante a isolar o ambiente então colocar um colchão na porta já ajuda bastante também tem gente que costuma fazer uma gambiarra assim para poder isolar também que é pegar caixas de ovos e colar elas bem juntinhas assim também formam um isolante sonoro bem legal vocês podem estar colocando na janela na porta assim conseguir fazer um estúdio de gravação bem interessante então tem que aproveitar quando o carro do ovo passar né exatamente pode servir muito para vocês gente atrapalha mas também ajuda e por último então gente vocês estarem utilizando dos fólais os fólais eles são esses sons que vem complementar nas cenas além de fala e de trigo então por exemplo som do passarinho som de o som de pegadas no chão som de pés assim som de tudo mesmo gente som de roupa mexendo do tecido mexendo então gente eu deixo para vocês de sugestão de ferramenta para vocês estarem fazendo essa parte de edição o HitFilm Express que ele é um ele é um software de um programa de computador para quem quiser estar utilizando o computador ele é de graça você consegue utilizar e você consegue estar editando essas fotos fazendo a montagem fazendo também a edição que eu falei para vocês dá para fazer correção de cor dá para fazer chroma key ele é um software bem legal e ele é de graça se você não tiver como utilizar um computador você pode estar utilizando no celular o próprio Stop Motion Studio para estar acrescentando por exemplo sons ele pode acrescentar arquivos de sons ele consegue colocar trilha ele mesmo já faz a montagem porque ele vai dispor essas fotos lado a lado a única coisa que o Stop Motion Studio não vai conseguir fazer é essa parte de edição mesmo que eu falei para vocês do chroma key da correção de cor mas o essencial ele já deixa para a gente fazer sim ai Thay eu acho que eu já estou me sentindo pelo menos capaz de começar a fazer a minha animação minha primeira animação Stop Motion com a minha minhoquinha fazendo um movimento eu vou tentar os conhecimentos que a Thay passou para a gente hoje gente muito valiosos muito obrigada Thay se vocês gostaram dessa oficina deixem comentários deem um like no vídeo compartilhem com seus amigos Stop Motion não é para qualquer um é para todo mundo bom pessoal então a gente acabou a nossa oficina de Stop Motion espero que vocês tenham gostado a gente também tem a série de Stop Motion em 5 minutos no nosso Instagram se vocês quiserem dar uma conferida deixar o like de vocês então é isso gente fico por aqui e até mais bom gente eu segui todas as dicas da Thay talvez nem todas mas eu tentei e eu fiz a minha primeira animação em Stop Motion com aquela minhoquinha que a gente foi fazendo ao longo da oficina achei que estava faltando alguma coisa e coloquei um bonezinho nela vamos ver como ficou o nem gostei brasileiro vim in vim 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 Tchau.